Um policial militar envolvido no caso da Patrícia Miero teria ligação com a milícia comandada pelo ex-vereador Cristiano Gerão, o que apontam as investigações. Os pais da engenheira pedem um novo julgamento aí para os PMs. Quem vai contar a história é o Caio, que estava agora aqui comigo. Rodou. Um crime que parece estar longe de um desfecho. Muitos anos se passaram e até agora não tem uma resposta da justiça. Daqui a pouco nós estamos morrendo, a nossa idade chegando, e até agora eu não tive a justiça da minha filha. Tânia e Antônio Celso Franco, pais da engenheira Patrícia Miero, cobram da justiça um novo julgamento para os quatro policiais militares envolvidos na ocultação do corpo da filha. São 13 anos para resolver um caso, né? Já tem dois anos que julgaram, né? E ficaram livres, são todos bandidos, estão todos livres. Então, o nosso advogado pediu para fazer um novo julgamento, atrapalha-se uma nova testemunha, já tem mais de um ano com a nova testemunha e nada. A engenheira foi morta aos 24 anos na Barra da Tijuca, quando voltava de uma festa na Zona Sul em junho de 2008. O corpo da jovem nunca foi encontrado. Eles mataram a minha filha, minha filha estava viva, e eles tiraram do carro ela viva, não deram socorro a ela. Eles só foram acabar com a vida delas. Tem que ter um júri popular, por favor, o mais rápido possível. Esses caras têm que pagar porque eles fizeram, não pode ficar assim. Minha filha estava viva. Você sabe lá saber o que é isso? A tua filha viva, podendo... podendo... Está aqui comigo, será atendida por uma ambulância e eles acabaram com ela. Segundo o Ministério Público, um dos policiais militares envolvidos na morte da Patrícia Mieiro faz parte da milícia comandada pelo ex-vereador Cristiano Girão. Fábio Santana, ou Caveira, também é acusado de ter participado de um duplo homicídio que aconteceu na Gardena Azul em 2014. O militar teria dado cobertura a Rony Lessa durante os assassinatos do ex-PM André Henrique da Silva Souza e da mulher dele, Juliana Salles de Oliveira. Os dois eram suspeitos de serem milicianos e teriam sido executados por conta de uma disputa pelo poder na região. Após denúncia do MP, Fábio Caveira foi alvo de mandado de busca e apreensão na última sexta-feira, no mesmo dia, Cristiano Girão foi detido em São Paulo. Já Rony Lessa continua preso, acusado de assassinar a vereadora Mariely Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, em março de 2018.